O Lula tá saindo agora, pessoal. Vamos lá. E vocês veem esse aparato aqui, extremo, que não faz nenhum sentido, né? É um vexame, gente. É um vexame pro Brasil. Um país como o Brasil. Se deparar com esse tipo de cena. De um preso político. Um preso político ser escoltado dessa maneira. Isso aqui é um circo. É um absurdo. E aí, agora o segundo carro, pessoal. É o carro em que tá Lula, tá? Não esse primeiro. O segundo carro, esse aqui. Lula, 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 Lula. E aí, olha só, pessoal. A quantidade de policiais militares que foram designados pra fazer a escolta dessa operação. A gente sabe que não tinha nenhuma necessidade disso aqui acontecer, né? Lula é preso político. Lula é um preso injusto. Encarcerado, sem crime, sem prova. É um desrespeito à memória do seu neto, do Arthur. É um desrespeito isso aqui que aconteceu. Embora o respeito tá dado pelos apoiadores de Lula, que hoje estiveram aqui na cerimônia de despedida do neto dele, do Arthur, neto de sete anos. Que morreu ontem.